Abertura Beleza, esse é o arrastão do 55 pra Marcar, que vai ser de chuva É 55 Vai ser eleita E o povo tá feliz É a alma perfeita É 55 Que o povo quer Vamos ver esta ida Vamos andar na mulher É 55 Vai ser eleita O povo tá feliz É a alma perfeita É 55 Que o povo quer Almeida está unida Vamos andar na mulher Bora balançar as cadeiras A cidade é a voz da população A nova é prefeita É saúde e educação Ela tá preparada Dessa vez não abro mão Já cabe o 55 Dentro do meu coração E é 55 Vai ser eleita O povo tá feliz É a alma perfeita É 55 Que o povo quer Almeida está unida Vamos andar na mulher Agora vai dar certo A nova vamos soltar Porque se eu junto E a ação vai ganhar A luta está chegando É tudo que o povo quer 55 Na cabeça O meu voto é da mulher 55 Vai ser eleita O povo tá feliz Para a gente O meu voto é da mulher É 55 Bora O povo quer Almeida está unida O meu voto é da mulher O meu voto é da mulher O meu voto é da mulher Agora vai dar certo O meu voto é da mulher O meu voto é da mulher Vamos lá, vamos lá, Júlio e Marconi 55 Bora arrastar, bora arrastar Esse é o Arrastão do 55 Passando Por as principais ruas da cidade de Marconi Vem chugando, vem chugando pra arrastar É 55 Vai ser eleita O povo que fez Agora tem mais um pouquinho É 55 Que o povo quer Almeida está linda Vamos voltar lá É 55 Vai ser eleita O povo está feliz Ela é prefeita É 55 Que o povo quer Almeida está linda Vamos voltar lá Bora, bora arrastar Bora arrastar, juventude